Aê, quem tá tocando na rádio da putaria é ele mesmo em DJ KZ Tô botando, tô botando, tô po-to-o-to botando Deixa de ser safada, meu caralho tá entrando Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Putaria é ele mesmo em DJ KZ Tô botando, tô botando, tô po-to-o-bo-tobotando Deixa de ser safada, meu caralho tá entrando Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, deixa de ser safada, meu caralho Tô piretando, tô piretando, tô piretando, tô piretando Vai sentar e prenda legal, vai sentar e prenda legal Desce a bola e quica de novo, fica uma vez, fica de novo, fica uma vez, fica de novo Fica uma vez Fica de novo Leva ela pra trita e toma sequência de palabuceta Deixa de ser safada, meu caralho tá entrando Vou penetrando, vou penetrando Tô botando, tô botando, tô botando Deixa de ser safada, meu caralho tá entrando Tô botando, tô botando, tô botando Deixa de ser safada, meu caralho tá entrando Vai sentar e preta é legal Vai sentar e preta é legal Desce na bola e quica de novo Fica uma vez Leva ela pra trita e toma sequência de palabuceta Leve ela pra trita e toma sequência de para buceta Leve ela pra trita e toma sequência de para buceta Leve ela pra trita e toma sequência de para buceta